Corre! 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 Caralho, a gente corre! Olha isso! Você viu que cadê a Jorquina? Não sei! Pessoal, cadê a Jorquina? Joke, eu acho que esse vilã e essa vilã gostou de você, hein? Eu acho que ela vai saber dizer onde é que está a Jorquina Pergunta a ela, vai! Você fez com a Jorquina, hein? É, cadê a Jorquina? Nossa, eu não acredito com a minha família! Ela pegou ela! Ah, ela pegou a Jorquina! E eu acho que ela está querendo roubar seu namorado, hein, hein, Joke? Corre daí, corre! Ela está com ele lá atrás! Olha a Jorquina! Ei, moça, ei, moça! Moça! Moça, moca, moca, moca! Eu acho que ela não quer falar com a gente, não! Ei, sabe quem eu acho que é essa? Eu acho que ela é irmã ou família da Samara, ela é igual! É verdade! Eu disse a você, filho! Tem muita gente que é da família da Samara! Pessoal! Esqueçam isso! Precisamos de achar a Jorquina! Vamos, vamos! Vai, vai, vai! O que é isso? Um tigre? É a Viniburg! Fala com ele! Tenta falar com ele! Você viu a Jorquina? Uma menininha assim, cabelo rosa e azul! Cabelo rosa e azul! Você viu? Você é de Califúde! Califúde! Quantas criaturas! Estão todas vivas! Que desperdício! Vai! Então vamos! É, acho que ele não viu não, Jorquina! Vamos, vamos, vamos! Vem cá! Ele é um índio antigo! Não tem que ver a Jorquina? Uma menina assim... Cabelo rosa e azul! É o Viniburg! É o Viniburg! O Jorge? Ah não, o Jorge não! Eles! Mas eu acho que dessa vez a carne deles vai servir demais! Acabam a gente! Não! Não, não! É a Viniburg! Eu acho que elas virem, eles ouviram o dinheiro! A minha helada de perfeita! Saia daqui! Vamos embora! Vamos embora! Ele não sobe em nada e quer pegar a gente! Joker, olha esse aí. Coringa, que coringa? Eu vou dizer o coringa, hein? Onde é que tá a Jorquina? Pra lá ou pra cá? É, onde tá a Jorquina? Só a ponta, só a ponta. Tem outro. Eu acho que nenhum deles vão falar, hein? Ele não falou. Eu acho que a gente nunca vai saber através dos vilões. A gente vai ter que procurar, vamos lá. Vamos. Como assim, você conhece o Jason? Claro, nós conhecemos o Jason, né? Eu não sei disso, não. Você viu a Jorquina? É uma menina pequenininha assim com o cabelo. É, a Jorquina. Ela tem o cabelo rosa e azul. Não, eu acho que não. É, tá bom. Muito obrigada. Vamos embora. Corre, corre, corre. Ah, dentro de onde? Não, não tá não. É a Jorquina. É Jorquina. Jorquina. Tá bom então. Ah, eu acho que ela não é ela não. Vamos embora, né? Você viu a Jorquina não por aí? Só apontar assim, foi pra lá, pra lá. Uma menina loira, de cabelo. Loira não. Ela não vai responder, pessoal. Ela não vai responder. Obrigado, viu, moça? Vamos embora. Olha, pessoal, um neném. Isso aí, bem-vindo. Ai, nossa... Ah! Corinha, já fez muitas vítimas nesta noite de sexta-feira, Três? Deixa eu só perguntar se você viu a Jorquina que você viu. Ela está feia aí, procurando o vítima. É educado esse, né? Você viu a rota que ele deu? É. Que mais educado. Ele não usou a melhor do caçar você, não, foi? Fico mais educado. Que mais educado. A rota na gente. Olha, o chapéu. Olha, esse lá não é seu não, que nem cabe aqui. É, onde é que você arrumou esse monete? Olha, no cemitério. No cemitério, tá. Ele queria usar, olha a cabeça dele. É por isso que ele queria usar, hein? Fala, filha. Nossa! Ai, vai por lá, vai por lá. Fred Krueger? Fred! Ah, ele não quer falar com a gente. Você viu a Jorquina, a filha da Arlequina, uma baixinha assim, o cabelo rosa e azul? E você se lembra de mim? Você lembra do Joker? Ele esquece o amigo. Eu vou lembrar uma coisa pra todos vocês. Hum, sim. Não há remédio para o sono. E hoje à noite, eu vou garantir que se encontrem. Mas apenas com suas cabeças. Enquanto o sangue desses corpos escorrem, vem me agarrar. E aí eu lhes perguntarei. Pergunte. Vocês lembram de mim? Eu esqueci só teu nome, mas... Obrigado, viu? Valeu, você falou nada com nada. Tchau. Vamos lá, de outro. Olha a Vandinha. Eles estão conversando. Eu falei, não, escuta só ela falando. Tudo bem, você virou a Jorquina? Eu não falei nada. Mas eu ouvi você falar. E o que foi que eu falei? Você disse que quer me encontrar alguém. Eu quero encontrar a Jorquina. Se algum dia você vai encontrar ela? Onde? Onde? Descendo a rua, a ladeira do lado. Você vira. Vira. Desce. Desce. Sobe. Sobe. Sobe uma escada. Tá. Lá em cima no porão, você vai encontrar uma caixa. Uma caixa. Abre a caixa. Dentro da caixa, outra caixa. Dentro da caixa, outra caixa. Dentro da caixa, outra caixa. Eu acho que ele tá mentindo. E aí? A última caixa vai abrir e você não vai encontrar nada. Ah, eu sabia. Ah, não ajudou em nada. Só atrapalhou a gente. Você é um vilão. Vamos embora. Pessoal, aí tão dando fanta aqui, olha. Eu vou pegar porque eu fiquei com muita sede procurando Jorquina. É, eu também. Tô bem cansado, hein. Pega uma pra mim aí também, por favor. Muito obrigado, viu, moça. Ah, tu vai pegar tudo, Joker? Ela disse que não é. Não, tudo não, né, Joker? Isso é um novo sabão, hein, galera. A entrada do cemitério é pra lá, hein. Você viu uma menina baixinha assim, vou pra lá. Lourinha. Lourinha com azul e rosa. Cabelo azul e rosa, é. Com azul e azul. Põe, ela vai pra lá. Obrigado. Eu vou pegar lá pra ela, viu? Pega ela. Pega ela. Ó, Joker. Vamos, vamos. Vamos embora. Pessoal, achamos o cemitério, hein. Vamos entrar lá. Eu acho que com certeza que a Jorquina tá lá, hein. Porque o boné foi achado lá. É, por isso que tão dando fanta na frente, hein. O Fato é um mistério. Vamos lá. O Fato é um mistério? É mesmo, olha o nome. E aí, galera. Prova aí pra ver se é legal. É uma delícia. Pessoal, a gente tá procurando a Jorquina e tomando o Fato. Vamos logo. Vamos ao que interessa. Vamos lá. Vamos pro cemitério agora. Eu tenho uma carta pra você. Será que é alguma coisa com a Jorquina? Foi escolhido para propagar o terror daquela mansão. Tá bom. Uma mansão? Você vai ficar aqui, Joker? Olha aí, você não queria a fama? Conseguiu. É, tchau, Joker. Tchau, Joker. Ué, boa sorte. Ele só pensa no dinheiro. Então, muito obrigado. Eu não vou querer mais. Você rejeitou a minha carta, Lucas. Ou melhor, Joker. Isso, obrigado. Pode ficar, moço. Ou é sua. É minha? Sim. É, Joker. Olha aí, conseguiu, hein. Você conseguiu hoje sua fama. Você tá lá, bro. Tá, galera. A gente chegou aqui, ó, no cemitério. E aí, Joker, vamos entrar? Bate aí, bate aí pra ver se alguém abre. Abre de sessão, amor. Eu acho que não é assim, não. Aqui não. Joker, Joker. Cadê a Lady Joker? Tá vendo aqui, Joker. Ah, não. Ah, não. A Lady Joker soniu. É. E agora, Vinnie Bug? Temos que ir. Será que alguém também pegou ela e tá dentro do cemitério? Eu acho que vamos entrar agora. Tá, vamos ver. Vim logo. Vai, vim logo. É isso aí, pessoal. Tô no cemitério aqui. A gente vai entrar. Galera, vamos procurar ela aqui. Vamos embora. Vamos embora. Nós saímos, saímos já. Vamos embora. Nós saímos. Caramba. Com Vinnie Bug. É, muito assustador, viu? Lady Joker, como assim? A Joquina. A Joquina tá aqui. Que bom que vocês chegaram. Você encontrou a Joquina? Ah, encontrei. Lá dentro do cemitério. Eu não perdi de vocês. Eu também acho melhor ir embora. A Joquina tá muito assustada. Onde é que ela tava? Vocês estão bem? Nós estamos. Vamos pra outro canto. Calma, calma. Joquina, onde é que você tava? Eu tava dentro do cemitério. Do cemitério. Mas quem levou você pra lá? Ah, enfim. Depois você vai dizer pra gente. É melhor sair daqui logo. O importante é que a gente tá bem. O importante é que a gente tá bem. Mas os monstros ainda estão soltas, né? É. É, mas... Lady Joker, por que você sumiu? Porque eu vi uma menininha andando parecendo com a Joquina. E eu fui atrás dela e reuni direto. Ah, ainda bem que você conseguiu achar ela. Tá, vamos embora. Depois a gente conversa. Vamos lá. Tem muitos vilões aqui. Olha, mais um. Vamos embora, vamos embora. A gente conseguiu despistar todos os vilões. E ainda bem que encontramos a Joquina. Ainda bem, ainda bem. A gente não ia embora sem você. Lógico, né, Joker? Pois é. Eu acho que a gente precisa descobrir quem foi que pegou a Joquina. Tem muita coisa que a gente precisa descobrir, né? É. E você viu que o Joker vai ficar por aqui, né? É. Eu? É, o Joker vai ficar aqui com os outros monstros, sabe? Eu já vou ficar, eu... É, galera. Olha, sabe o que eu pensei? A gente poderia aproveitar agora que a gente despistou de todos os vilões e se divertir no parque. Olha só, ali, ó. Já tem um carrossel aqui do lado. Vamos no carrossel. É isso aí, galera. Então, se inscreve no canal, deixa o like, comenta se gostaram. E é isso aí. Beijão. Valeu. Puxa. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.